A tropa de Macaé tá presente Só o espia tá ligado 22J ele é porta Vocês estão ouvindo Ou em dovidão de Macaé Aqui As coisinhas mais pra frente Vai descendo, vai rebolando Estigando, mostra a barquinha Vai, desce, com a mão no joelho Olha pra trás, chama pra mim Vai descendo, vai rebolando Estigando, mostra a barquinha Vai, desce, com a mão no joelho Olha pra trás, chama pra mim As novinha se amarrar Quando ele chama pra mim As novinha se amarrar Quando ele chama pra mim As novinha se amarrar Quando ele chama pra mim Vem, pode vir, quebranta, tu Rebelando duva no movimento Vira de lado, tuca, tu A quieta, tu Vem, pode vir, quebranta, tu Rebelando duva no movimento A tropa de Macaé tá presente DJ 2J ele é foda Vai descendo, vai rebolando Instigando, mostra a Marquinha Vai, desce com a mão no joelho Olha pra trás, chama a Tami Vai descendo, vai rebolando Instigando, mostra a Marquinha Vai, desce com a mão no joelho Olha pra trás, chama a Tami As novinha se amarra quando ele chama a Paté As novinha se amarra quando ele chama a Paté As novinha se amarra quando ele chama a Paté Vem pra que vim quebranto tu Rebelando, vem no movimento Vira de lado, fica tu As novinha se amarra quando ele chama a Paté Vem pra que vim quebranto tu Rebelando, vem no movimento Vira de lado, fica tu As novinha se amarra quando ele chama a Paté As novinha se amarra quando ele chama a Paté As novinha se amarra quando ele chama a Paté As novinha se amarra quando ele chama a Paté As novinha se amarra quando ele chama a Paté As novinha se amarra quando ele chama a Paté As novinha se amarra quando ele chama a Paté Obrigado.